Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Vou falar sobre unidades de medida de comprimento. Aqui no Brasil e na maior parte do mundo, nós utilizamos o sistema métrico. Mas como é definido um metro? Para quem não sabe, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Em termos de metro, nós podemos escrever que a velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Quer dizer, a cada segundo, a luz no vácuo percorre 300 milhões de metros, aproximadamente. Portanto, um metro é definido como sendo a distância aproximada que a luz percorre no vácuo em 1 sobre 300 milhões de segundos. É um tempo ínfimo para você ver como a luz realmente é muito rápida. Um segundo dividido em 300 milhões de partes, nessa única partezinha, a luz consegue percorrer um metro. Então, essa é a definição do metro, ok? A medida básica padrão, então, é 1 metro. Nós temos, então, que 1 metro, quando a gente anda sempre aqui para a direita, 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros. Sempre que a gente anda para a direita nessa tabela aqui do sistema métrico, a gente multiplica por 10. Do decímetro para o centímetro, mais uma vez, multiplicamos por 10. Ou seja, 10 decímetros é igual a 100 centímetros, que é a mesma coisa, portanto, que 1 metro. E do centímetro para o milímetro, mais uma vez, multiplicamos por 10 e temos que 1 metro é a mesma coisa que 1.000 milímetros. Quando andamos agora para a esquerda, nós dividimos por 10. Ou seja, 1 metro é a mesma coisa que 0,1 decâmetro. Que, por sua vez, quando a gente anda para a esquerda aqui, mais uma vez, dividindo por 10, 0,1 decâmetro, ou 1 metro, é a mesma coisa que 0,01 hectômetro. Mais uma vez, para calcularmos o quilômetro, dividimos por 10 mais uma vez. Então, 1 metro é a mesma coisa que 0,001 quilômetro. Isso quer dizer o quê? Que, para percorrermos 1 quilômetro, nós temos que percorrer 1.000 metros. Portanto, não esquece aqui, sempre que se anda para a esquerda, se divide por 10. E sempre que se anda para a direita, na tabelinha do sistema métrico, nós multiplicamos por 10. Tendo 1 metro, portanto, como base, a medida imediatamente inferior ao metro é o decímetro. O que é inferior ao decímetro, imediatamente, é o centímetro. Inferior ao centímetro é o milímetro. E as medidas maiores que o metro são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, vamos escrever aqui cada uma dessas medidas em termos de metro, para podermos ter uma noção da proporção disso aí. Portanto, para percorrermos 1 quilômetro, nós temos que percorrer, em termos de metro, 1.000 metros. Para percorrermos 1 hectômetro, temos que percorrer 100 metros. Para percorrermos 1 decâmetro, temos que percorrer 10 metros. 1 metro é a medida básica padrão. Então, nós temos aqui embaixo, agora, as unidades de medidas que são menores do que 1 metro. 10 decímetros equivalem a 1 metro. 100 centímetros equivalem a 1 metro também. E 1.000 milímetros equivalem a 1 metro. Essas unidades de medida de comprimento servem para você medir coisas que tenham apenas uma única dimensão, como, por exemplo, a altura de alguma coisa, ou então, a largura de alguma coisa. Tudo que tenha uma única dimensão, nós medimos através das unidades de medida de comprimento. No próximo vídeo, iremos ver as unidades de medida diária. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado claro. Até! Tchau! Tchau!